Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje eu vou fazer aqui com vocês um laço. Todo mundo aí já fez, eu sei disso, que todo mundo faz, mas eu trouxe aqui pro nosso canal, que no nosso canal ainda não tinha. É esse laço aqui. Tem uns que colocam o nome de, né, quando faz laço chocolate, outros laço delícia. O meu eu vou colocar de laço festa, tá? Porque eu achei ele assim bem cara de festa, cara de docinho de festa, uma coisa assim. Então eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem já vai deixando aquele joinha aí pra mim. Né? A gente vai usar esse acripuf aqui, né, que é a tinta para tecido, né? Vocês encontram isso aqui nas papelarias, onde vende produtos partizanatos, essas coisas, porque isso aqui é uma tintura para tecido. Acripuf, tá? Acripuf é a embalagenzinha, né? Porque tem dela também acrilex de potinho assim, tem essa aqui de acripuf, que ela é com biquinho, que é mais fácil pra trabalhar assim manualmente. Não precisa de pincel também, se vocês quiserem botar pincel, pode, tá? Mas pra essa arte aqui, ela é boa com o biquinho que ela tem mesmo, tá? Eu já li aqui a instrução aqui atrás, ela não é tóxica, tá? Pode fazer sem medo, porque às vezes essa aqui ainda tá secando. Leva umas 24 horas por aí pra secar, entendeu? Então, essa aqui ainda tá secando ainda. E eu vou deixá-la aqui. Deixar aqui secando bem. Vou fazer agora aqui, ó, na fita, na cor preta, vai ficar bonito, né, meninas? Então, é o laço festa, né? Não é laço chocolate, não é laço delícia, é o laço festa aqui. Eu coloquei o nome dele de laço festa, que ele tá bem mais pra esse lado aí de festa, que tá parecendo docinho, essas coisas assim. Dá até vontade de comer, mas não é pra comer não, tá, criançada? Então, vamos lá. Eu li aqui a instrução pra primeiro, pra poder a gente ver, então eu vi que ela não é tóxica, tá logo aqui em cima aqui, ó. Quando você comprar, aí você vê logo aqui o modo de aplicação, então vem as instruções dela aqui todinha. Tem que esperar secar 24 horas pra eu poder tá fazendo o restante do acabamento nela, né? E eu fiz essa dali só pra gente poder ver como que ia ficar. Eu gostei do resultado, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já vai deixando aquele joinha aí pra mim. Já vai comentando, compartilhando com as amigas, tá? Que estão começando agora, ou que já estão na área, vai compartilhando, gente. Pra ajudar o canal, né? Vamos ajudar o canal a crescer. Então, eu ia fazer, né? Já ia deixar o lacinho pronto, só ia fazer a parte da arte ali. Mas, como lá no grupo que eu estou participando, tem muitas meninas que estão iniciando. Então, eu, pra ajudá-las, eu vou fazer o laço completo. Vou fazer tudo completinho, tudo direitinho, pra elas poderem pegar legal. Pra poder, né? Porque pra gente, assim, que já tem uma ideia, mais ou menos, é fácil. Agora, pra quem tá começando, é bom pegar do começo, vir de lá, tudo direitinho, né? Então, eu tô aqui, ó, com a fita de 38 milímetros, né? Fita número 9, com 20, cadê minha régua? Vou fazer com o meu pedacinho, menina, cortaram. Olha o que essas crianças fizeram comigo, eles cortaram. Eu tô precisando comprar outra fita métrica. As crianças cortaram a minha fita métrica, tá? Eu deixei dando mole, eles pegaram a tesoura e cortaram. Então, eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Ó, com 20 centímetros, tá aqui, ó. Tá? 20 centímetros. 20 centímetros de fita, gorgorão, número 9. Você pode fazer com a cor que você quiser. Essa, por exemplo, eu fiz amarelinha, também gostei, ficou bonitinha, né? E assim sucessivamente. Só não vai dar pra fazer com a fita rosinha, porque é caso da tinta, porque eu não achei a outra, uma outra cor. Mas, gente, fica bonito com qualquer cor que você quiser, tá? Não se prenda a cor. A gente aqui, ó, vai juntar, né? A fita, vamos juntar ponta com ponta. Ela, você pode, esse modelinho aqui, pequenininho, eu tô fazendo pra botar na xuxinha. Xuxinha e bico de patros. Mas, pode fazer maiorzinha, tá? Com a fita número 12. Fica legal. Pode fazer pra colocar em tiara, pra botar laço em pé na tiara. Fica lindo. Eu vou fazer um, assim, aqui com vocês, aqui. Então, aqui, ó. Aqui eu achei, já achei o meio, tá, meninas? Ó. A gente dobra assim, ó. Ponta com ponta. E a gente, pra gente achar o meio, que pra quê? Pro laço não ficar tortinho, né? Fica bem bonitinho. Ó. Achei o meio, se a gente quiser, tá? A gente pode fazer assim, ó. Passa o isqueiro. E dá uma pressionada, assim, com os dedos. Pra quê? Pra ficar bem, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Porque a preta não dá pra ver direito. Mas aqui do outro lado, ó. Fica bem vincada. Aí, a gente coloca assim, ó. Essa ponta aqui. Essa aqui, a gente deixa passar um pouquinho, tá vendo? Que é pra poder fazer o alinhavo. Pra uma linha pegar na outra. Agora, nesse modelo aqui de laço, eu costumo dar seis alinhavos, tá? Eu vou começando por cima. Aqui, ó. Começa aqui. Aqui, ó. Começa aqui. Eu vou um. Dois. Três. Quatro. Cinco. A seis. Aqui em cima. Aí, fica assim, ó. Deixa eu passar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Tá? Fica assim. Seis alinhavam. Dá pra entender? Então, ó. Pra quando eu fizer isso aqui, ó. Deixa eu passar aqui, que vocês vão ver. Ela fica nessa forma. Então, todos os laços, meninas, vocês têm que prestar atenção no alinhavo. Esse aqui é pra ele ficar assim, ó. Tá vendo? Dá essa enrugadinha aqui no meio, ó. Tá? Olha como é que fica bonitinho. Então, presta atenção. Todos os laços, a gente tem que prestar atenção no alinhavo. Tanto no boutique, como nesse aqui, como naquele laço anjo. Então, a gente tem que ter essa atenção aqui no alinhavo. Então, eu dei três voltinhas. Agora, eu volto com a agulha aqui, ó. Pra gente prender bem. Ó. Ó. Volto com ela aqui de novo. Ó. Vê que eu tô passando por cima da fita, tá? Ó. Pra ficar uma coisa bem cruzada, bem... Bem legal. Aqui eu dou dois, três nolzinhos aqui, ó. E corto. Ó. Dá uma queimadinha aqui, pra poder me certificar que o trem não vai soltar mesmo. Por exemplo, é mineiro o trem. Então, ele fica assim, tá vendo? Bem fofuchinho aqui na frente. Bem bonitinho. Esse é o modelinho dele. Aqui pro meio eu cortei, acho que... Deixa eu ver aqui, ó. Cinco centímetros. Cinco centímetros, tá? De fita pra fazer o acabamento no meio. Então, eu dobro aqui, ó. Assim. E assim. Deixa ele bem pequitito. Sela aqui com... Isqueiro. Pra as pontas unirem. Ó. Sela bem. Ele fica assim, tá? Aí, é que assim eu dobro aqui, só pra mim ver o meio dele aqui, ó. Eu dobro aqui, ó. Aqui tá o meio. É pra mim poder botar cola quente aqui, eu faço uma lixinha assim, ó. Bem... A minha cola quente já tava ligada, tá, meninas? Eu acho dela bem aquecida mesmo. Aí, eu venho aqui, ó, e colo. Ó. Dou uma seguradinha, dou uma ajeitadinha também. Agora, eu viro aqui pro outro lado. E... Dou uma pressionada. E faço a mesma coisa na... Na outra, eu procuro não botar muita quantidade. Pra poder não sujar. Mas, se sujar, a gente tem uma técnicazinha que tira... Ó, meninas, ficou bem bonitinhos, né? Ó. Ficou bem bonitinho. Agora, a gente vai pra parte aqui, ó, de enfeitar, tá? A partezinha pra enfeitar. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Pra segurar a ponta. Eu comprei essas miçanguinhas aqui, ó. Tá vendo? Eu queria daqueles de canudinho colorido, mas não tinha. Só achei essa... Miçanguinhinha aqui. Então, eu coloco aqui, ó. Nesse pratinho aqui, que é pra gente não desperdiçar material. Que a gente não tá podendo, né? Fazer essa de graça. E depois eu jogo tudo aqui dentro do saquinho, novamente. Pronto. Caiu algumas aqui, mas dá pra catar. Deixa eu tirar esses... Negócio aqui que vai me atrapalhar. Opa. Esse aqui é pra depois, pra depois. Vamos passar primeiro... A tinta que pufe, né? Nas extremidades aqui. Ó, primeiro... Eu faço aqui o centro. Dá uma agitadinha antes de usar, né? Que é sempre bom. Ó, primeiro a gente faz aqui, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Por que me dá apoio? Ó, primeiro a gente faz aqui, ó. Eu venho desenhando essa parte aqui. Vem cá embaixo. Faço assim. Tipo um W, né? Aí, aqui eu venho fazendo a mesma coisa. Um sobe e desce aqui. Um zigue-zague e desce aqui, ó. E sobe, ó. Aí, eu venho aqui, nessa parte aqui de cima. Vou passando, ó. Ela é boa que ela tem esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Que ajuda a gente. Aí, passa aqui, ó. E vou fechando aqui agora o meizinho, assim, ó. Então, fica tipo que... A gente enfiou o laço no trem do chocolate, do creme, do doce de leite, de morango. Esse aqui, parecendo doce de morango. E tá... Aqui, eu passo aqui dentro, ó. Não passa muito pouco e nem passa muito, não, tá? Mas, temos que passar uma quantidade boa pra tampar, por exemplo, aqui, o preto da fita. Vai ficar assim, né? Ó. Aí, dá esse efeito aqui, entendeu, meninas? Que parece que eu joguei dentro de um... De uma vasilha, né? Aí, aqui, eu dou um pinguinho, ó. Tipo, faz uma gota aqui, ó. Pra dar esse efeito, assim, que espirrou. Né? Aí, aqui, eu venho fazendo a mesma coisa. Essas voltinhas aqui, que me dá trabalho. Muita calma, muita paciência e delicadeza aqui nessa hora, tá? Pra ficar uma coisa bem bonita. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, já vi isso no canal. Não, mas tudo bem. Tem gente que tá no meu e não viu ainda, né? Eu quero que veja. Simples assim. Quem já viu, já sabe fazer, parabéns. Ó. Que parece que tá escorrendo tudo. Aqui, a gente dá uma... Uma gotinha aqui, ó. Bonito, né, meninas? Muito bonito de se ver. Então, agora, eu vou pegar aqui por baixo, aqui, ó. Onde não tem... Ó. Ai, caramba. Só um minutinho e já volto. Fiz uma barbeiragem aqui, meninas. Meninas, perceberam que eu deixei, né? O laço cair aqui, né? Mas já limpei, já a mesa, deixa eu passar aqui mais um pouquinho, que eu fiz uma... Deixa eu só ajeitar aqui, que eu fiz uma meleca aqui. Pronto. Só ajeitando aqui algumas... Algumas partes. Ai. Agora eu coloco aqui, ó. Esse potinho e vou... E vou jogando. Vamos brincar aqui, ó. De jogar. Vai ficando essa delícia aí, ó. Então, depois que eu faço isso daqui, eu não posso fazer mais nada. Porque demora pra secar. Isso aqui só vai secar pra amanhã. A gente faz horas, ó. Pra secar tudo. Aí, só depois que eu vou poder... Vim dar acabamento... Vou jogar aqui mais no meio, ó. Vê se eu consigo jogar aqui nessas... Aqui, ó. Ou seja... Olha que gostosura, gente. Aí, eu venho depois com palito de... Esses palitos de manicure, eu vou ajeitando. Né? Os que estão fora, eu vou ajeitando. E se eu consigo jogar aqui mais um aqui... Consegui. A gente vai ajeitando. Entendeu? 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 Esses que caíram aqui dentro, eu vou pegando depois e vou tentando jogar. Ai, eu tô adorando fazer isso aqui, gente. Muito bom. Tô dando até vontade de comer. Só que não é pra comer não, tá, criançada? Isso aqui é de cabelo. Olha como ficou, meninas. Não tá dando vontade de comer estranho. Deixa eu jogar mais um pouquinho aqui, que tá vazio. Assim. Então, tá aqui, meninas. Ó. Que delícia. Né? Esse laço vai ser batizado como laço... Laço festa. Laço festa. Laço festa. Eu vou fazer dois de cada cor. Assim, ó. Vou fazer dois. Opa. Tá? E meninas, tá dando certo, não tá caindo. Vai desmontar meu laço todo aqui. Bom, vou fazer dois de cada cor. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele joinha lá pra mim. Já vai se inscrevendo no canal, tá? Ó, que maravilha. Lindos, amei. E vou fazer mais pra tá fazendo o parzinho, tá? Então, obrigado por vocês terem ficado comigo até agora aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade que eu trouxe aqui pra gente. E se gostou, deixa o joinha pra mim, curte, compartilha, comenta, tá bom? Até o próximo videoaula. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Tchau.